Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Call of Duty Black Ops Cold War pro canal velhos Isso aí, eu tô jogando aqui a versão alpha e eu vou falar pra vocês o porquê essa alpha aqui é um pouco decepcionante Isso mesmo mano, apesar dos pesares essa alpha está sendo um pouco decepcionante Mas peraí, vamos lá enumerar alguns pontos, peraí? Os modos de jogo que a gente consegue encontrar nessa alpha é Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination E um modo aí que parece um modo meio grande, que parece o Conquista do Battlefield né O modo grande mesmo, normal, que vai ter gente pra caramba jogando, vai ser liberado só na versão beta Então esse modo aqui é meio que um Conquista só que um pouco menor, eu realmente não sei o nome desse jogo Eu não sei o nome desse modo de jogo, firmeza? Então a gente tem aí 4 modos de jogo e isso daí tá bem bacana, tá bem diversificado, certo? Falando um pouco do jogo em si, bom, isso daqui é Call of Duty Quem jogou Call of Duty e principalmente quem gosta de Call of Duty não tem segredo nenhum Porque Call of Duty é Call of Duty né mano, não muda muita coisa entre um jogo e outro Obviamente que muda coisas como o design dos mapas, muda o gráfico, muda alguma mecânica que entrou e eventualmente saiu também Mas Call of Duty é Call of Duty mano, você vai ter Kill Streak, você vai ter Perk Então só disso daí você já sabe bem como o jogo funciona, firmeza? Apenas algumas coisas que mudaram de nome, por exemplo, agora a gente tem o Spy Plane Que até então era chamado de Vant ou UAV né mano E como a gente sabe também, esse jogo aqui, ele tá sendo desenvolvido pela Treyarch O jogo passado, Modern Warfare, ele foi desenvolvido pela Infinity Ward Então eles ficam fazendo esse revezamento Um ano é Infinity Ward, o outro ano é Treyarch Um ano é Infinity Ward, o outro ano é Treyarch Firmeza? Então basicamente é assim que funciona Call of Duty E eu vou falar pra você que o design, você sente a diferença no design dos mapas Eu acho mais agradável jogar no design dos mapas da Treyarch, por encrença que parível né meu Eu não sei porquê, não sei explicar, não sei especificar o porquê disso Um dos motivos talvez seja que os mapas da Infinity Ward, eles tem uma sala, por exemplo Tem muita saída, muita saída pro pessoal não ficar camperando, pro pessoal ficar se movimentando Que isso acaba estimulando o pessoal a camperar Isso daí é uma teoria minha, entendeu? Por quê? Porque se o cara andar em qualquer lugar no meio do mapa Ele com certeza vai tomar um tiro nas costas Então o pessoal vai ficar camperando Mano, o que tem de camper no jogo é incrível, tá ligado? Mas aqui nos mapas da Treyarch não, eles são um pouco mais fechados Eles não tem tanta saída Então eu creio que dá pra você se movimentar um pouco melhor Então a galera consequentemente vai ficar andando, vai ficar rushando E isso daí tá muito bacana Com relação às armas, a gente tem armas também bastante características da época Dentre elas, a MP5 A MP5 que ela tava monstra ali no Warzone, ali no Modern Warfare anterior Eu não sei não, eu joguei com ela, mas eu achei ela um pouco fraquinha Eu vou confessar pra vocês que eu não mexi nos attachments dela Eu coloquei ali a MP5 sem attachments nenhum e eu achei ela bem fraquinha, hein mano? Talvez você mexer em alguma coisa, até mude alguma coisinha Mas eu acho que sinceramente, eu acho que se mudar vai ser coisa mínima Não vai deixar a arma OP, então ela tá bem legal de jogar Mas tem armas melhores com certeza Os Fields Upgrades também continuam aqui nessa versão Eu acho que mudou de nome E a gente tem agora mais uma vantagem Temos os perks e temos mais uma vantagem Uma carta aí que você escolhe que te dá algumas vantagens Inclusive existe uma carta dessa vantagem Isso daí seria o quê? A vantagem da vantagem? Basicamente é isso, né mano? Existe uma vantagem que deixa você com 3 perks a mais Então veja só você, você pode ter até 6 perks Obviamente que se você utilizar uma carta dessas aí Você vai abrir mão de algumas outras vantagens Mas é coisa pouca, hein mano? Já vou te falar que é coisa pouca Então esse jogo aí, ele parte por um lado Que você tem que escolher muito bem Esse tipo de vantagem que você vai poder usar Porque isso daí com certeza vai fazer diferença total no jogo E falando de gráfico, né? Meu, o gráfico desse game tá muito bonito E eu tenho certeza que eles vão ainda fazer alguma modificação Porque isso daqui é só a Alpha E com certeza a modificação que eles vão fazer vai ser pra melhor Então os gráficos já estão muito bonitos assim Imagina ainda que se você pegar a versão de PC Você deixar o Ray Tracing ligado e tudo Meu Deus, o jogo vai ser colírio pros olhos Então com relação ao gráfico Não temos o que falar O jogo beira realmente a perfeição é colírio pros olhos Até no PS4 que já é um hardware aí, né? Um pouco ultrapassado Já é um hardware velho Tá bonito pra caramba Imagina numa máquina realmente atual Agora vamos lá Por que que esse Black Ops Cold War Ele tá uma decepção? Esse Alpha tá uma decepção? Se eu pontuei tudo isso de vantagem Por que que eu acho que ele tá decepcionante aqui Pra falar disso a gente tem que falar na Alpha do Modern Warfare, né mano? Porque o Modern Warfare ele trouxe, querendo ou não Ele trouxe uma roupagem toda nova aí pro Call of Duty Na verdade ele trouxe de volta essa roupagem de Guerra Moderna pro Call of Duty Antes do Modern Warfare a gente teve o Black Ops Quadro Que realmente tava meio esquisito, hein meu Ele... Eu não sei se ele era Guerra Moderna Mas enfim, ele não tinha esse aspecto todo de Guerra Moderna, sabe? De soldados, de camuflagem Ele tava meio esquisito Ele tava querendo ser muita coisa E acabou sendo pouca coisa, entende? Aí chegou o Alpha do Modern Warfare Com um modo 2v2, manos E foi a primeira vez no Call of Duty que a gente viu um modo 2v2 Inclusive muita gente falou Meu, como assim um modo 2v2 num jogo como Call of Duty Que tem gente pra caramba e tal E nego rushando pra tudo quanto é lado Isso vai dar certo? E realmente Modern Warfare apresentou um modo muito competitivo Que é o 2v2 que rolava em mapas extremamente pequenos Você não tinha minimapa Você não tinha kill streak Você não tinha perks E você tinha que se guiar muito pelo som do ambiente Os mapas eram extremamente curtos pra batalha acontecer ali E você não poderia escolher o seu... Você não podia escolher o seu loadout, né mano? O loadout ele vinha randomizado pra você E o mesmo loadout que você pegava O inimigo do outro lado também tinha o mesmo loadout Então tinha esse pé de igualdade aí Que deixava o jogo muito competitivo E acabou sendo um jogo muito viciante, né mano? Foi realmente uma surpresa assim Que quando apareceu a gente ficou com o pé atrás Pensando se isso iria dar certo ou não Mas quando eles colocaram em prática Eles mostraram pra gente que Call of Duty pode ser muito competitivo, manos E é por isso que eu falo que esse Black Ops Cold War Ele tá sendo decepcionante Decepcionante nesse sentido Porque apesar do jogo estar muito bonito E trazer pra gente aí alguns modos bem bacanas de jogo É mais do mesmo, concorda? Porque é o Team Deathmatch, é o King Confirmed, é o Domination E é um modo grande lá A conquista Que a gente já viu em todos os outros jogos de tiro, entendeu? Então é mais do mesmo Não tem alguma coisa grandiosa Assim, não tem aquele tapa na cara De alguma coisa bem nova mostrando pra gente, sabe? Mas com certeza esse jogo aqui Esse jogo vai ser um jogo muito bom Não tenho dúvida disso Ainda mais que eles vão trazer todo esse jogo novo E vão continuar com o Warzone Então Call of Duty com certeza é uma franquia a ser respeitada Mas o Alpha eles poderiam ter feito um bagulhozinho Um pouquinho mais empolgante, né mano? Eu vou falar pra você que eles fizeram um puta de um evento Pra introduzir o Call of Duty Cold War no Warzone, né mano? Se todo mundo tá ligado que o evento foi grandioso Aí na Alpha eles trazem assim Jogos que a gente já conhece, entendeu? E é por isso que essa foi a minha grande decepção Com Call of Duty Black Ops Cold War Essa Alpha aqui, ela tá exclusiva do Playstation 4 Agora no sábado dia 19 E vai até domingo dia 20 Às 2 horas da tarde, horário de Brasília Então se você não fez o download Mano, entra lá na PS Store Faz o seu download É só 20GB, mano É só 20GB Então você vai fazer o download rapidinho E você só precisa ter conexão com a internet Pra jogar o multiplayer que é GG, firmeza? Então eu vou ficando por aqui Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com seus camaradas Pra eles também ficarem sabendo desse Alpha que tá rolando Eles fazerem o download e vocês testarem o jogo juntos, firmeza? Se você não é inscrito, se inscreve Ativa o sino Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Looks like we called the Bastards All squad members RTV Tchau 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 Tchau